De trava, expulsa, hoje aperta e solta em qualquer lugar Vou praticar com os acessórios, personal ou cone Pra fortalecer, sentir prazer, faz bem pra saúde Não importa a idade, é só você treinar Com o pôr, pôr Oi meus amores, tudo bom? É o seguinte, tava eu aqui lendo os comentários de vocês Sim, eu leio, vocês tão achando que eu não leio? Eu leio Não dá pra responder todo mundo, né gente? Mas eu juro que eu me esforço, uai, tá? Tem muita gente que chegou nova aqui no YouTube, né? A gente fez um milhão de inscritos aí em novembro Já estamos aí com 1,4%. Ai que lindo! Pra vocês que estão aí se preocupando com a sua vida sexual Se preocupando com a sua vida amorosa Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda E aí eu sempre indico, gente, nos meus vídeos O curso de pompoarismo E tem muita gente que não sabe ainda Que eu, Kátia Damasceno Ministro os cursos de pompoarismo Você acredita num negócio desse? Então se esse for o seu caso Sim, eu tenho o curso de pompoarismo O curso ele é 100% online Vou deixar o link aqui pra você Vou deixar também o meu ebook Que é gratuito É só fazer o download Pegar todas as explicações E já começar a fazer aí os exercícios Então, lá no ebook Já tem várias explicações Aqui no canal já tem uma semana Só sobre pompoarismo Depois você passa por lá também Mas como tem muita gente nova É o seguinte Muita gente me pergunta Quais são os benefícios do pompoarismo O que que é? Tem muita gente Quando eu tô fazendo live Principalmente Sim, tem live no Facebook Tem live no Insta Vou deixar aqui o link pra vocês também Acompanha lá pelo Facebook Lá pelo Insta Pra gente dar comunicação direta Aqui na live Você tá por aí Eu tô por aqui A gente tá por lá E se comunica Então tem muita gente Tem gente que entra e fala Mas o que que é pompoarismo? Gente, pompoarismo São os exercícios da ginástica íntima Os exercícios da musculatura íntima Da região perineal Da pepeca Vai, aquela contração Que você contrai, solta Contrai, solta E existem várias formas De estimular essa musculatura Tá, mas pra que que eu quero fazer isso, Katia? Qual é o objetivo da vida de fazer isso? É como qualquer outro exercício Que você vai fazer no seu corpo Primeiro, vai trazer benefícios aí pra tua saúde E traz também benefícios para a sexualidade Benefícios aí pra mulher A gente tem aumento da lubrificação Aumento da nossa libido A gente passa a ter orgasmos mais intensos Tem muito mulher É a segunda pergunta que eu mais respondo na vida É Katia, eu tenho dificuldade de ter orgasmo Como que eu faço pra ter orgasmo? Eu tenho problema com orgasmo Eu nunca tive um orgasmo Gente, não existe nada melhor pra orgasmo Do que a prática dos exercícios do pontuarismo Desde que você esteja com todos os seus hormônios reguladinhos E o emocional Trabalhado também na tranquilidade O resto é físico E o físico a gente consegue controlar aí Com a nossa musculatura Tá bom? Tá, Katia? Tu falou que é a segunda pergunta Que tu mais responde Qual é a primeira? Katia, transei sem camisinha Será que eu tô grávida? Como é que eu vou saber? Eu laçou o laboratório, minha filha Passa a ver se tu tá grávida ou não tá grávida Ah, é porque eu transei menstruada É porque eu transei depois da menstruação Eu transei antes da menstruação Eu esqueci de tomar uma pílula Eu transei sem camisinha Será que eu tô grávida? Eu não sei se você tá grávida Não quer ficar grávida Usa os quartiquim na piroca, minha gente Não dá nada não Entendeu? Melhor que eu ficar desesperada depois Vai por mim Então beneficia não só a gente ter orgasmo Mas orgasmos múltiplos Ou seja, pra que murrinhar? Eu sempre bato na tecla Orgasmo é uma coisa que não devia ser murrinhado nunca Tinha! Vários! Pra que ficar guardando? Não! Espalha esta felicidade pra você mesma Então não murrinha ou orgasmo não E a gente passa a ter vários orgasmos em uma relação Que são os orgasmos múltiplos Além disso tem os benefícios também pro Bilaldo Cidadão Porque a gente consegue fazer contrações de modos diferentes Que não seja apenas aquele ato de entre-sai e entre-sai Mas não, nós massageamos A gente suga, a gente expulsa A gente dedilha, a gente chupita A gente helicóptera no pinto alheio O que é uma coisa muito legal Minha filha, e os homens gostam tanto desse negócio? Vários mandam mensagem, mandam e-mail Acho bonitinho mesmo quando recebe um e-mail aqui de homem Falando dos benefícios Quando as mulheres falam na comunidade Tem comunidade? Sim! Tem comunidade somente das alunas O que a gente fala lá fica somente lá entre nós E aí elas dizem que os namorados estão gostando Que estão falando isso, que estão falando aquilo É muito legal Vou inclusive deixar um vídeo aqui pra vocês De um jantar que eu fiz com as minhas alunas de Pomparum E várias histórias interessantes aí pra vocês Mas além dessa questão da sexualidade A gente tem a questão da saúde Então a gente tem melhora da cólica menstrual Melhora do funcionamento do intestino Evita problemas de incontinência urinária Que é a perda urinária Às vezes você tá aí na sua academia Fazendo a sua ginástica, o seu jump, a sua corrida E tá sentindo que tá tendo uma perda urinária Significa que a sua musculatura está ficando fraquinha Então pra tudo isso daí Pompoarismo é extremamente saudável e maravilhoso Quer saber mais? Faz o download do ebook que eu vou deixar aqui pra você É gratuito É só fazer o download, ler Lá tem vários esclarecimentos aí E já tem uma série de sete dias de exercícios Pra você já começar a fazer E já ficar com esta pepequita fortinha Uma mensagem que eu recebo demais é Cátia, eu adoraria fazer o seu curso Pena que você não vem na minha cidade Amores, eu não preciso ir na sua cidade Eu já estou dentro do seu celular Eu estarei dentro do seu computador Na sua cama Só eu e você É, não ficou bom isso Na sua cama, só isso Esquece essa parte, gente Na minha cama eu só vou com meu marido Vamos deixar isso bem claro, hein? Mas o que eu quero dizer é que você pode fazer O curso, ele é online Ou seja, dá pra fazer do celular Dá pra fazer no seu iPad Dá pra fazer no seu computador Em qualquer lugar Em qualquer momento do seu dia No final de semana Durante a semana Não tem problema Confia em mim Eu já dei curso presencial Eu já dei curso presencial Durante 10 anos na minha vida E tem 4 anos que eu trabalho Com curso online O que que eu já escutei demais? Várias das minhas alunas Que fizeram o curso presencial comigo Depois viraram minhas alunas No curso online Por quê? No curso presencial Era uma aula só De 4 horas de duração 3 horas, 3 horas e meia Tudo mais Terminou a aula Acabou Não tinha WhatsApp Nessas tecnologias modernas Não tinha comunidade No Facebook Não tinha como tirar dúvida Depois E assim Assistiu uma vez Tirou a dúvida ali na hora Maravilhoso Tá com dúvida ainda Acabou Já era Já no curso online Não Você pode assistir Quantas vezes você quiser Até enjoar da minha cara Até enjoar da minha voz Estarei lá Fez o curso hoje Aconteceu alguma coisa Algum problema Tá corrida na vida Não deu tempo de continuar Continua mês que vem Continua nas férias Continua ano que vem Mudou de namorada Esqueceu como é que usava a técnica Faz de novo Mudou de marido Quer mudar de técnica Usa de novo Não tem problema Então o online É seu Pra sempre Não tem problema Pode assistir Quantas vezes você quiser Tem uma comunidade no Facebook Onde eu tiro dúvidas Onde até as próprias alunas Mais antigas Tiram dúvidas A gente conta as confidencialidades Lá dentro Que são muito legais Outra dúvida Kátia tem que tirar roupa Não minha filha Então não tem que ficar pelado Não tem que ficar Estou aqui ó Sentada Linda Bela Tomando meu bronze Realizando minha vitamina D Aqui no sol Aqui gravando para você O calor do inferno Que a gente está fazendo agora E aí eu estou aqui ó Contrai Solta Contrai Solta Contrai Solta Ninguém viu Ninguém ficou sabendo Então não precisa ficar pelada Fica tranquila Mas Kátia Hora nenhuma Sim Tem um momento do seu treino Que você precisa ficar Não Mas você pode fazer isso Na privacidade do seu banheiro Na privacidade do seu quarto Na privacidade do seu guarda roupa Se tu quiser se trancar lá dentro Tá Que é quando A gente vai usar os acessórios Então olha só Três acessórios Quando a gente vai introduzir os acessórios Aí sim você tem que estar sem roupinha Mas ninguém vai ver Ah, mas você falou que dá pra fazer o curso em qualquer lugar Dá Mas tu vai querer enfiar o acessório no meio do trabalho Dá de ser essa aqui hein chefia Pá, tá louca Não é assim querida Então existe esse momento de intimidade E aí eu vou te explicar Como é que você vai usar o cone Como é que introduz Quais são os exercícios Quais são os benefícios Então só pra vocês saberem A gente tem o cone Tem o benhuá Que são as duas bolinhas E tem o personal Que é um vibradorzinho Pequeno, fininho Sim, tem que ser pequeno e fino Tá querida Porque vai que você dá um azar De encontrar um desse aqui Na vida você já tá preparada Para as más surpresas Que a vida pode te apresentar E se você já é minha aluna Deixa aqui nos comentários Pra vocês terem ideia Eu tenho alunas em todos os continentes Ai que felicidade que eu tenho de dizer isso Porque como o curso é online Eu tenho alunas Em vários países na Europa Em vários países da América Latina Na África Na Ásia Eu tenho um monte de alunos no Japão Você acredita nisso? Óbvio que são alunas que falam português São mulheres brasileiras que moram lá E essa facilidade do mundo online Traz isso E me ajuda realmente a cumprir uma missão É um curso, gente Que é reconhecido por vários médicos Eu tenho várias alunas Que me mandam mensagem assim Kátia, eu fui no meu ginecologista E ele me parabenizou Porque eu tô muito saudável Porque eu tô mais apertadinha Porque eu não tô tendo mais infecção Perguntou o que eu tô fazendo Eu falei que era seu curso Ele disse que já conhecia E inclusive indica pras pacientes dele Gente, Pompari É uma questão de saúde É uma questão de prevenção Vamos cuidar da nossa saúde Não é só sexo Tem vários psicólogos que indicam também Então assim, a gente tem todo um respaldo A gente tem todo um apoio realmente aí por trás Tem uma rede de suporte que ajuda Que tira dúvida Que responde e-mail É só mandar que a gente tá sempre por aqui Pra poder atender vocês, tá? Então se você ainda não sabia Ficou sabendo E se você já sabia Reforcei mais uma vez Manda esse vídeo pra aquela tua amiga Que ainda não sabe Que ainda tá com a perereca flácida Que ainda tá soltando peidinhos Pela pepeca Que ainda faz Lá na pepequita Que você que é pouparista Não fazia ruim, meu amor Aquela sua amiga que não sabe Chupar um picoléca perereca Ela tá pincelzada Amores O link tá aqui na descrição do vídeo Tanto do curso Quanto do e-book gratuito Tá bom? O e-book é gratuito O curso não Mas é super acessível Você consegue dividir em 12 vezes Aí no seu cartão de crédito Ou se você quiser pagar no boleto À vista pode Sem problema nem Vou deixar aqui pra vocês 2018 tá só começando Pra quem ainda não sabia Essa é a nossa primeira novidade Mas tu fica aí Que vão ter muitas novidades em 2018 Beijo enorme pra você, tá? E a gente se encontra então No próximo vídeo Tchau, tchau